Música O nome dessa canção é Danúlio Azul Espero que vocês gostem também Música Sobre qual cena lua, qual estrela te fizeste O infinito te pertence Se meu bem querer, quisesse Um sonho, um mundo Tudo te daria Danúlio Azul Eu te daria Danúlio Azul Pra poder ser seu amor Se eu pudesse, eu daria Se eu pudesse, eu faria Um horizonte azul Sofria Calado Levava o mundo em mim Eu te daria Um eterno Deus Eu te daria Danúlio Azul Tira, tira, papapara Tira, papapara Tira, papapara Tira, papapara Valeu, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas eu sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei Será, talvez, que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver com o raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Quando eu der O meu jardim da minha vida O seu amor E ou Engineering O meu jardim da minha vida Ao..)I Falando E o meu jardim da minha vida Que o meu jardim É o bom Agrades É dooko Viver com o raiz E que amei, meu 내 E o meu jardim da minha vida É o fim do nosso amor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o bicho não quis viver como raiz de uma flor de luz E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza, cria de Maria E meu jardim da vida E meu jardim da vida E esse colombo meu Do perigo, doutor Maria De uma carinha nasceu fentuança E seu abenço Eu amo eu Agradecimentos E seu abenço E seu abenço Amém E seu abenço Centro л